Amor Eu tive um amor na vida Quem amava de verdade Era um amor sincero Me deu só felicidade Um dia ela partiu Para nunca mais voltar Deus a levou para sempre Deixando-me triste a chorar Existem outros amores Que juram de me amar Mas continuarei pensando Que amor sincero é difícil encontrar Depois que Deus a levou Eu tenho sofrido demais E sei que outra é igual aquela No mundo não encontro mais Não me pergunte por que estou bebendo E nem também por que estou chorando Deixe que eu sairei da força Nem que eu sofra por alguns anos Talvez um dia aquela mentirosa Pode sentir as cortinas fechando Os seus cabelos já embranquecidos Seu rosto lindo já se deformando Não me pergunte por que estou bebendo Não me pergunte por que estou bebendo Talvez um dia ela voltará Talvez um dia ela voltará A bater na porta que ela fechou E é assim que eu vou colocar Um ponto final em minha grande dor Eu tenho medo de dar o contrário Ela é entregar a outro seu amor Eu esperar tanto por uma vitória No final de tudo ser um perdedor Eu esperar tanto por uma vitória No final de tudo ser um perdedor 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 No final de tudo ser um perdedor